Então, quando saiu a tabela e a gente viu que pegou São Paulo logo na estreia, muitas pessoas, como sou da cidade e conheço muita gente, muitas pessoas, amigos, vizinhos e os próprios torcedores, faziam a pergunta, pegaram São Paulo de cara, mas minha resposta sempre era não, é bom pegar eles de cara que a gente já vai ver, já vai medir a febre dos meninos, já vai ver em que nível a gente está. Tivemos pouco tempo de preparação, praticamente 30 dias, eles estavam 40 dias parados e a gente fez uma mescla de sub-17 com sub-19 e fomos para a Taça São Paulo, fizemos alguns amistosos e fomos lá, estudamos bastante a equipe de São Paulo, a gente sabia que o ponto forte era o sistema ofensivo deles, com dois atacantes de beirada e mais um centralizado que com bastante movimentação, então a gente estudou bastante, fizemos uma marcação muito forte, trabalhamos bastante isso e chegamos lá e pela surpresa de todos, não nossa, que a gente sabia do nosso potencial e sabia que a gente podia até vencer o São Paulo e jogamos de igual para igual, no primeiro tempo da partida a gente jogou melhor que o São Paulo, tivemos duas oportunidades claras de gol, que foi com o Gabriel Vieira e com o Leonardo, com o Léo, infelizmente a gente não conseguiu fazer o gol, um o goleiro pegou, o outro o Leonardo acabou batendo para fora, mas fizemos um excelente primeiro tempo, no intervalo do jogo a gente conversou, deu mais tranquilidade para os jogadores, mas voltar com o mesmo espírito, com a mesma intensidade que a gente fez no primeiro tempo e voltamos bem novamente, fizemos o jogo equilibrado novamente, nos 15 minutos finais ali o São Paulo acabou melhorando, criando duas ou três oportunidades claras de gol também e pela nossa felicidade também acabaram não fazendo gol, mas num todo foi um ótimo jogo e ali foi o divisor de águas para a gente fazer uma boa Copa em São Paulo, a gente sabia que seria o jogo mais difícil, como na sequência teve jogos difíceis também, mas fiquei muito feliz, muito contente pelo pouco tempo de trabalho, pela mescla de jogadores que a gente teve que fazer, a nossa base de idade era 17.6 anos, anos, é muito baixa a média de idade, tanto é que agora a gente já tem um time pronto para o ano que vem, então fiquei muito feliz, muito contente pelo trabalho que foi feito, pela dedicação de todos os jogadores e de toda a comissão técnica.